Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Carisma Missões Global, gente, agora virou global, hein? Eu sou Bia Oliveira, sou coordenadora do Carisma Missões Global e hoje nós estamos aqui com dois convidados muito especiais, gente, convidados internacionais, você vai ver. Então, abre o seu coração para aquilo que Deus vai ministrar a você nesse dia, tá bom? Então, gente, como eu falei, nós estamos aqui com dois convidados muito especiais, Lázaro, Pastor Lázaro e Pastor David. Gente, Pastor Lázaro, ele é daqui, claro, brasileiro, né, Lázaro? Mas o Pastor David, ele é do Nepal, gente, e olha, como eu disse, né, na chamada, abre o seu coração. Eu sei que Deus vai falar muito com você nesse dia, tá bom? Mas vamos lá. Primeiramente, obrigada, Lázaro, por ter vindo. Eu que agradeço, tá aqui. Pastor David, thanks for coming. Thank you so much for this wonderful privilege. Então, Lázaro, ele vai traduzir, vai ser o nosso tradutor hoje, tá bom, gente? Então vamos conversando aqui. Vamos tentar. Qualquer coisa nós vamos, um ajudando o outro. Tá bom, bora. You are very welcome here. Thank you so much, man, for this wonderful time. Lázaro, então vamos começar com você? Vamos lá. Então conta pra gente, Lázaro, um pouquinho da sua vida, como você se converteu e como você veio parar no carisma, tá bom? Eu aceitei Jesus no ano de 2011. Sou aqui de... Eu aceitei Jesus aqui em Belo Horizonte, né? Sou natural de Hormonevado, mas eu morava em BH há muito tempo. Eu aceitei Jesus no tabernáculo, aqui na igreja mesmo, e passou poucos dias, já estava em célula. Nos primeiros seis meses eu já queria estudar. Aí o meu líder falou, não, peraí, você tá começando agora, né? Tá com pressa, né? Eu falei, tá, agora eu vou te obedecer, né? Nos primeiros seis meses. Mas depois de seis meses, agora, na hora que abriu o carisma, no próximo semestre, nas próximas turmas, eu já entro já. Ah, então você começou o carisma em 2012. Comecei em 2012. Memorei, assim, um ano, né? Deus falou muito comigo durante esse ano, servia muito aqui na jaconia, servia na consolidação da igreja, e vim viver carisma, né? Até hoje. E tinha uma fome muito grande no seu coração de conhecer o Senhor. Tinha, tinha. Quando eu... Eu vim de uma infância que a gente era cristão, né? Minha mãe, ela forçou, né? Forçava a gente ir nas igrejas, né? Na igreja. Só que passou um momento que a minha mãe foi, literalmente, afastou, né? Do caminho. Como eu tinha sete, oito anos de idade, eu não... Então, eu prossegui. Fui reconciliar com o Senhor quando eu tinha aqui meus vinte e três anos de idade. Vinte e quatro anos de idade. E quando você reconciliar, né? Voltar pros caminhos, Deus falou comigo, meu coração, no dia que vai ser de Jesus. Olha, Lázaro, eu quero que você se apresse, porque eu tenho muita coisa pra fazer na sua vida. E você já perdeu tempo demais. Aí, naquele momento ali, eu me rendi. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer, assim. E foi ali que você quis fazer carisma? Foi ali que eu procurei. Porque quando eu aceitei Jesus, eu não sabia nada da Laguna. Foi no primeiro dia que eu vim visitar a igreja. Nunca tinha posto meu pé aqui na igreja. Depois que eu fui descobrir o que era a célula, depois que eu fui descobrir como que funcionam os cultos, quem era o pastor Márcio, que eu não conhecia. Eu fui conhecer o pastor Márcio depois de alguns dias já visitando a igreja, né? Eu ia muito nos cultos do pastor Vinícius Zulato. Ele era aqui carismático demais. Eu ficava, assim, extremamente tocado, assim. Eram os cultos cheios da presença de Deus. Sim, sim. Então, ali que eu fui descobrir quem era o carisma, aí fui descobrir que eu tinha que estudar pra ser pastor o carisma, né? Tinha que fazer o carisma, né? Então, foi aí que começou as coisas. Ótimo. Então, depois de você fazer o carisma, você formou em 2014? 2014, formei. 2014. Aí, sim, você sentiu esse chamado pro Nepal? Como que foi esse chamado pra ir pro Nepal? Porque se vocês não sabem, gente, o Lázaro está no Nepal, tá bom? Ele desenvolveu um trabalho lá. No topo do mundo. Estou com a camisa aqui, ó. Olha, me estão no topo do mundo. Ah, que interessante. Como que foi esse chamado? Como foi esse ardor no coração, né? Eu tive muitos encontros com Deus, sabe? Eu vivi uma atmosfera no carisma de muita coisa sobrenatural. Era uma turma de 2012 a 2014. Eu não sei como que é hoje, mas acredito que continuou a ser a mesma coisa. Logicamente, Deus continuou falando. Mas nós vivíamos em 2012 e 2014 coisas muito sobrenaturais numa turma que a gente tinha. Que era uma turma que era muito especial. E, assim, às vezes as pessoas vinham pra ministrar e eu olhava pra turma da gente e falava assim, Poxa, Deus tá chamando muitas pessoas. Essa turma tem algo especial, tem algo que Deus chama. Sabe, parece que tinha alguma coisa que Deus queria fazer naquele momento ali. E hoje eu entendo com a realidade que nós vivemos hoje como igreja. Por que aquela turma foi importante, ao meu ponto de vista. Então eu recebia muitas palavras de irmãos, de alunos, em momentos, aqueles momentos de despertar, que não tinha aula, né? Que os professores se rendiam, que não dava pra dar aula mais. E eles sempre recebiam uma palavra sobre missões. Eu me lembro que eu fui fazer um... Nós fomos fazer uma... É uma apresentação sobre missionários, sobre os heróis da fé. Tá. A aula do... Pastor Rogênio, né? Exato. Vocês tinham que apresentar um trabalho, né? Apresentar um trabalho. E eu fui o... Gente, eu fui o missionário da África. Que é o... David Livestand. David Livestand. Exatamente. Então ali eu tive que apresentar ali, eu me vestia, assim, como missionário da África, sabe? Sim. Aí Deus falou muito no meu coração. Tive mais dúvidas. Aí eu fiz a minha primeira viagem missionária, que foi pro Haiti. Nós ficamos 14 dias lá. Daquela vez que houve terremoto? Aquele lá ou depois? Foi... É, foi em 2014. Foi quatro anos depois. Terremoto do Haiti foi em 2010. Vem, mas nós pegamos o Haiti muito destruído. E quando eu tava viajando, era a minha primeira viagem de avião. Nossa. Como é que foi? Foi assim, eu viajando de avião e pegando o voo daqui pro Panamá, né? Então, assim, dentro daquele voo ali, eu lembro que as pessoas estavam cansadas, dormindo. Era um voo um pouco longo. Hoje eu vejo que o voo é rápido, quando a gente viaja, eu viajo muito. Naquele momento, Deus falou comigo assim, você vai viajar muito de avião. Vai viajar muito de avião. David, você falou no meu coração. Na viagem, Deus falou muito comigo. O pastor Lucinha, ele dava a palavra. Falava assim, olha, Deus tá chamando pessoas aqui dessa viagem pra ficar no campo missionário. Vem aqui na frente, eu não ia. Sabia que era comigo. Eu era aquela pessoa que ficava atrás das pilastras, né? Você deu aula pra mim, você daí lembrava, eu ficava lá atrás. Se lembrar de mim, porque eu ficava lá atrás, no finalzinho das últimas carteiras ali, das últimas tomas. Mas é interessante como a palavra chega aonde a gente estiver. É, aonde tá. Aonde a gente estiver. E ali, eu decidi a minha vida pro Nepal. Teve o terremoto Nepal, eu fiz um propósito com Deus ali no terremoto Nepal, que se Deus me enviasse pro Nepal, eu iria. Só que eu queria que Deus me enviasse de forma sobrenatural, porque eu não ia falar pra ninguém, né? Essa oração. Passou poucos dias ali, eu recebi um convite de um pastor lá dos Estados Unidos, que é o pastor Glaude e o pastor Welber, que são pastores da Assembleia de Deus. Eles me mandaram a mensagem perguntando pra mim se eu queria ir pro Nepal, trabalhar no Nepal. Porque um amigo, né, que eu tenho comum, havia falado de mim pra eles. Então ali eu fui pro Nepal. Eles pagaram a minha passagem e me manteram no Nepal durante seis meses. E ali começou então o Nepal. Formei no Carisma, seis meses depois tava no Nepal. Tô lá até hoje. Como Deus falou, ele tinha pressa mesmo, né? Tinha pressa. E você já foi casado? Como que foi? Eu fui solteiro pro campo. Fiquei no Nepal cinco anos solteiro. Foram cinco anos, assim, de trabalho duro, solteiro. No meu sexto ano, eu então conheci a Lauren, né? A gente namorou, casou e eu conheci ela no Nepal também. Ela estava fazendo missões lá? Ela foi fazer missões lá no Nepal pra dois meses. Eu falo que ela foi lá só pra casar comigo. É, só pra te conhecer. E aí a gente casou e quinze dias depois do meu casamento eu tava no Nepal. Meu Deus. A minha lua de mel foi lá nas montanhas mais altas do mundo. E ela junto com você. E ela junto comigo. Que Deus. Comigo. Nossa, que Deus. Aí a gente tá lá até hoje, né, trabalhando, fortalecendo os irmãos, plantando igreja. Sim. Esse é um resumo básico. Claro. É bem resumido. Mas aí você conheceu o pastor David. Aí o pastor David que tá aqui é um nepalês, né? Há cinco anos atrás, há seis anos atrás, nós vivíamos num contexto de igreja no Nepal muito desafiador. Porque quando o pastor Márcio, ele me procura aqui no Brasil, eu já tinha ficado um ano no Nepal. Um ano e pouco. Eu vim pra ficar no período de sabático, de férias, né? Eu tinha passado num período muito difícil, de muita perseguição. O Nepal era muito fechado, cristianismo. Então eu vim pra cá e fiquei dois meses no Brasil. Desses dois meses o pastor Márcio procura e fala comigo assim, Lázaro, nós queremos começar um trabalho de igreja lá no Nepal. E naquele momento não existia essa estrutura que nós temos hoje de Lagoinha Global. Lagoinha era a realidade aqui nos bairros e em alguns poucos estados. Nem existia tantas igrejas. Era muito novo essa visão. Aí eu falei, pastor Márcio, mas o Nepal é um país que persegue cristão. Ele falou, olha, Deus colocou água no meu coração. Eu gosto sempre de dizer que quando o pastor Márcio me chamou pra o almoço, eu sabia que ele me propôs eu começar um trabalho de igreja no Nepal. O que eu pensei antes de conversar com ele? Eu vou negar. Porque o Nepal não tá pronto pra isso. Pensei assim, né? O Nepal não tá com essa característica pra plantação de igreja. Uma igreja de Lagoinha no Nepal, como é que vai ser isso? Só que o pastor Márcio, né? Também Deus, mas o pastor Márcio tem uma graça muito grande com ele. Porque ele sabe te pedir qualquer coisa, talvez você não quer fazer, mas ele sabe te pedir. Ele te pede de uma forma que no final da conversa você acha que você que pediu pra ele. Então eu saí agradecendo aí por ter aceitado. Ele é muito visionário. Ele é muito visionário. E naquele momento ali nós então começamos o trabalho de plantação de igreja no Nepal. Então eu tinha duas coisas no Nepal que eu precisava romper. Primeiro, é que não existia no Nepal, e até hoje ainda há poucas realidades, igrejas com uma carisma que a nossa igreja tem. Esse carisma, né? Essa realidade que a gente traz também de carisma aqui. Sim. Não existia. Palavra existia. Não existia. Talvez eu fui o primeiro carismático que fui pra lá, assim, no Nepal. Então eu falei, poxa, como que eu vou começar? Falei, pastor Márcio, a gente tem algumas dificuldades, né? E na região que a gente mora, que eu moro hoje, era uma região que tinha muito pouca igreja, muito pouca igreja. Você mora onde lá? Hoje eu moro na região chamada Narantã, que é uma região que ficou um pouco mais afastada da região mais famosa do Nepal, que é lá ali, tipo... Se as pessoas assistirem filmes, como Pequeno Príncipe, Doutor Estranho, foi gravado no Nepal. Então as pessoas, elas conseguem perceber um pouquinho como o Nepal é. Então nós estamos ali naquela região, um pouquinho mais afastada daquelas... Dessas regiões onde são gravados alguns filmes, como Indiana Jones foi gravado lá também. Então naquela região ali onde nós estávamos, tinha muito pouca igreja. Existe uma perseguição muito grande. Quando eu chego no Nepal, as igrejas, elas tinham uma característica das pessoas sentarem no chão, até hoje assim, só que não tinha instrumento, é um madal, eles batiam um madal assim, era muito simples, uma palavra muito simples. O que é um madal? Um madal é um tambor nepalês que tem duas partes, que parte, né? Então ali saiu um som muito típico, onde eram os louvores. Era muito simples, nada contra isso. Sim. Era uma presença de Deus, era uma coisa linda. As pessoas dançavam, recebiam o Espírito Santo, muito bonito. Só que aí eu venho para o Nepal, e eu começo então a dar uma realidade assim, que eu conhecia aqui no Brasil, tentando levar isso para o Nepal, não querendo mudar a cultura do povo, mas tentando trazer uma realidade diferente para eles. E nessa eu encontrei ele, que ele tinha um movimento lá, que era um movimento de jovens. Ele tinha um movimento de jovens. Então um dia ele me ligou e falou assim, Pastor, tinha duas semanas que nós tínhamos inaugurado a nossa igreja, era um hospital, tinha quebrado, a gente fez tudo bonitinho. Ele falou, Pastor, a igreja ficou bonita, posso fazer um programa aí especial? A gente fala programa no Nepal, é como se fosse uma conferência, né? Falei, claro, está aberto. E ali ele trouxe quase 70 jovens para a minha igreja, para a nossa igreja. Naquele momento eu fiquei assim, poxa, quem é essa pessoa? Falei, Pastor, e aí como é que você está? Ele falou assim, Lázaro, eu sou pastor há muitos anos, mas eu não tenho igreja. Eu não pastorei igreja, eu só tenho esse movimento aqui que eu faço todo sábado para os jovens que querem falar inglês. Porque ele falou assim, gente, vocês querem melhorar o inglês de vocês? Então nós vamos ter um culto para a igreja. Então muita gente que queria praticar a igreja ia para o culto. Sim. Ali nós começamos... A ouvir uma palavra. Exatamente. Ali a gente começou a ter essa amizade, a conversar, a tomar muito café, muita conversa. E aí nasceu as células, nasceu as igrejas. Que benção, que benção. Pastor David, então agora quero perguntar para o senhor. O senhor era hinduísta, certo? Você era hindu antes, sim? Sim. Sim. Eu nasci no hinduísmo. Eu nasci no hinduísmo, né? Sim. Então minha família era muito ortodoxa, muito fundamental em hindu. Minha família era muito ortodoxa, né? Ela era fundamentalista hindu, né? Fundamental em hindu. Sim. Então, sim. Então conte para a gente. Como é um hinduísta se tornar cristão? Como é um hinduísta se tornar cristão? Bom, é uma história longa para contar, mas só para fazer uma coisa. Minha irmã estava doente. Ela não foi curada, né? Pela tratamentos médicos ou qualquer outro tipo de tratamento. Então a gente percebeu que não existia mais nenhuma esperança para minha irmã sobreviver. A nossa família toda ficou muito triste. Estava muito triste. Então quando não tinha nenhuma esperança a mais, finalmente ela foi para a igreja. E é como ela se curou e foi a nossa confiança em que Jesus é o Deus. Então ela foi curada e ali então foi a nossa fé que Jesus... Então depois daquilo ela se tornou uma grande cristã. E ela começou a orar pela família. Ela começou a falar do evangelho para todos nós. Então foi quase 10 anos para toda a família se tornar cristã. Cada um vindo para eles. Então hoje nós todos somos cristãos. Minha mãe tem 77 anos de idade. Ela é uma grande e forte cristã. Nós temos uma grande história, mas eu gostei de fazer isso aqui. Isso, isso. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Então conta para a gente também, pastor, como que o Senhor... Como foi o chamado de Deus? Começar a desenvolver o trabalho ali no Nepal. O que o Senhor está fazendo com os jovens, né? O que o Senhor começou a fazer com os jovens. Eles começaram a começar o trabalho no Nepal, como você fez antes com os jovens. Isso foi em 2002. Eu come to know Christ. Então descobri quem é Jesus, né? Eu estava em uma universidade secular. Então, Deus me chamou para um programa especial na igreja. Along with my sister, I had gone to the church program that day. Along with my sister? My sister, with my sister. Ok. Eu junto com a minha irmã, então nós fomos para um programa, né? Que a gente fala conferência, ele fala programa no Nepal. Então tinha uma conferência de oração, era tipo um avivamento. Então eu fui, mas a minha irmã, nós sentamos lá e eu fiquei observando a igreja. Eu senti muito a presença de Deus lá. Então naquele momento eu aceitei Jesus. Então depois de um mês eu fui para batizar nas águas. Então Deus me colocou, depois de um mês de batismo, então nós começamos a estudar a Bíblia. Então aquele programa, aquele seminário, realmente tocou o meu coração e eu então comecei a me envolver no ministério. Eu tinha um desafio. Eu tinha ali um desafio que muitas pessoas ali na nossa região, da minha família, não conheciam Jesus. Então Deus me deu um chamado para trabalhar para essas pessoas. Então muitas pessoas estavam fora da Bíblia de Jesus. Então eu realmente eu tive uma afirmação, eu fui convencido que eu precisava realmente trabalhar com aquelas pessoas. Então por causa disso eu comecei a servir a Deus. Eu fui para esse seminário, para a escola bíblica. Então Deus me deu uma paixão para trabalhar para igrejas. Então eu comecei a trabalhar para igrejas. Então eu trabalhei para os jovens. Então foi um bom movimento de jovens. Pastor Lázaro também estava lá. Então nós realmente a gente conduziu esse movimento jovem ali naquela região por 4 a 5 anos. Então muitos jovens, por causa desse movimento, foram para o ministério, se inscreveram no ministério, muitos deles. Então foi por causa dessas coisas que eu recebi um chamado de Deus. Para mim, envolver com os jovens, envolver com o evangelismo. Ok, tem uma plantação muito grande na nossa área. Os trabalhadores são muito poucos, nós somos muito poucos. O senhor é muito fervoroso, certo? É, a gente pode ver isso nos seus olhos. O senhor é muito visionário também, né? Isso é muito bom. E é maravilhoso ver a obra de Deus, né? É muito bom ver a obra de Deus. É, porque tirou o senhor ali do hinduísmo. Ele trouxe para o cristianismo para glorificar o nome dele. Ele trouxe para o cristianismo para glorificar o nome dele. É muito bonito. Então, ele estava com essa turma de jovens e encontrou com você. Né, Lázaro? Então vamos voltar para você. E aí você começou a se envolver no projeto que ele já estava desenvolvendo? É, ainda a gente caminhou um pouco com projetos jovens. E nós percebemos algumas coisas importantes na região. A primeira coisa importante, a gente era muito poucas igrejas. E os pastores me procuraram junto com ele, né? E nós falamos assim, gente, a gente é muito pouco. Então, se a gente não unir nossa força, a gente não vai conseguir fazer nada aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim, podemos trabalhar juntos. Exatamente. Aí veio, partiu, e eu falei com eles, com certeza, né? E ali o pastor Dave, então, me chamou e falou assim, olha Lázaro. Pastor, eu não, não sou, nós não somos, nós não temos igreja. Eu sou um pastor que trabalha, né? Conheço jovens. Mas nós estamos percebendo essa necessidade que tem aqui. Então, me chamou pra almoçar, tudo no Nepal começa com o almoço. Mas vamos almoçar, aí já sei que, né? Tem alguma coisa ali que aí... Ali a gente almocei na casa dele. Ali nós, ele tinha na casa dele lá umas 5, 6 cadeiras. E ali era as células. Então, eu falei, não passou daí, vou começar uma célula aqui. Começamos uma célula, né? Depois dessa célula, ele me procurou depois de alguns anos, assim, a gente trabalhando, na célula, e eu plantando igreja em outros lugares, né? E ele ali, a gente sempre conversando. Ele me procurou, então, e falou assim, ô Lázaro, tá vendo esse terreno aqui? Ele me chamou, me viu num lugar no meio do mato. Um matagal, um barro. Isso é o Lázaro, você descreveu ele certinho. Ele era um barro. Eu falei assim, o que foi o pastor Dave? O Neve, o que foi? Vamos fazer uma igreja aqui? Eu falei, pastor Dave. Tem certeza? Eu olhei e vi a Suzita, a esposa dele, cara, lá, curando buracos. E as irmãs dele lá, tirando, era a plantação de arroz. Que a plantação de arroz, gente, é muito barro, né? E ele tem um problema crônico de coluna, ele não pode fazer muito esforço. Eu vi aquele que foi, e eu falei assim, o pastor Dave, tem certeza? Tem. É aqui que Deus falou. Cara, não tinha caminho pra chegar lá. Andava no trilho, assim, aquela chuva. Ali, nós oramos, e eu falei com ele assim, tudo bem, vamos conversar com os meus pastores. Aí eu cheguei aqui no Brasil e conversei com os meus pastores. O pastor Márcio falou, vamos fazer, vamos construir essa igreja. Ai, meu Deus, é emocionante. Aí veio a pandemia. Aí na hora que veio a pandemia, nós tínhamos construído só o esqueleto da igreja. Aí naquele momento o governo procurou a gente da região. Falou assim, poxa, tá vindo a pandemia, ninguém sabe o que é. Será que vocês não tem como vocês terminar isso aqui pra gente usar? Que a gente possa ter alguma coisa que a gente pode... Então o governo subsidiou de alguma forma? Nada, mas eles queriam usar. Entendi, sim. Mas pra gente, assim, era maravilha, né? É um sinal que eles não iam perseguir a gente. Claro. Aí na pandemia a gente construiu a igreja. Aí é Deus, né? Aí terminamos a igreja toda. Meio ao caos. Não usou nada. Graças a Deus, né? Mas terminamos a igreja no meio da pandemia. Tá aqui, se quiser usar, tá pronto pra usar. Só que eles não usaram. Parece que era Deus querendo que realmente se apressasse o negócio. Sim. Ali começou o trabalho da igreja, onde a igreja hoje, que é o carisma, né? A igreja é a maior igreja que nós temos hoje em Catimandu. Nisso tudo a gente vê a soberania de Deus, né? É, vê a soberania de Deus. Meu Deus, o controle, né? Não, aí foi Deus que foi cercando. Aí na hora que nós terminamos a construção, um dia eu tô aqui, ele tirou a porta, deu uma máquina passando. A prefeitura mandou o trator ir lá e abriu a rua do lado da igreja, assim. Não tinha rua. Mas se a gente for pensar em termos de governo nepalhês, nunca aconteceria. Não, meu Deus, eu fiquei feliz demais. Virou notícia. Ai, é Deus. Eu falei, poxa vida. Aí o governo foi e fez uma rua. A rua termina onde que é a nossa igreja também. Olha só. A rua é só pra ligar até a nossa igreja ali. O governo fez a rua. É Deus, né? E ali nós começamos hoje. A igreja jovem, porque a gente, nós ficamos quase dois anos fechados, né? Nós que voltamos agora na pandemia, dois anos de igreja no Nepal, é muito pouco. Mas ele tá lá, as coisas tão acontecendo. Tivemos o batismo há duas semanas atrás lá. Tava lá. Pastor David, de uma forma resumida, né? Qual é a realidade dos jovens nepaleses? Fala um pouquinho sobre os jovens no Nepal. Os jovens. Nós temos um desafio, né? Posso falar desafio? Desafio de que? Os gols e desafios de que? Na nossa região, aqueles jovens que nós mobilizamos, Eles estão praticamente envolvidos na escola e no colégio. A maioria deles não tem trabalho. Então, muitos deles não têm visão pra ir pra igreja. E também, no Nepal, muitos deles estão indo pra fora. Muitos. Todos os dias, nós perdemos Milhares de jovens que vão embora do Nepal. Então, isso tá se tornando um grande desafio pra nossa nação, pra nossa comunidade. E também é um grande desafio pra nossa igreja. Por isso que nós, como igreja, nós estamos encorajando os jovens a entrar no ministério. Nós estamos agora treinando alguns jovens que estão, que querem participar do ministério. Até aqueles jovens também que estão dentro das igrejas, nós não temos certeza do que vai acontecer nos próximos tempos. Então, nós realmente precisamos encorajar os nossos jovens da nossa igreja ao ministério. Nós realmente precisamos de orações pra esse trabalho especial no Nepal, que é mobilizar os jovens a se envolverem com o ministério. Entre esses jovens que estão indo pra fora, né, como Coreia e os países ali vizinhos, Deus tem que trabalhar também. Deus também está trabalhando com as pessoas, esses jovens que estão, por exemplo, na Malásia. É porque tem agora as igrejas nepalesas também na Malásia que estão alcançando esses jovens. Nós também temos igrejas nepalesas em Dubai, nós também temos igrejas nepalesas em Dubai, nós temos igrejas nepalesas em Qatar, nós temos igrejas nepalesas na Coreia do Sul e na Austrália. Tem agora as igrejas nepalesas nesses lugares. Tem agora as igrejas nepalesas nesses lugares. Agora, né, essas igrejas fora do Brasil, fora do Nepal, são praticamente quase todas. Então, entre as pessoas jovens do nosso país, Deus tem que trabalhar de uma forma social. Mas ainda nós temos muitos jovens sem Jesus. Nós precisamos trabalhar por eles. Nós precisamos trabalhar por eles. Existe uma coisa no Nepal, aproveitando essa deixa para as pessoas entenderem, o Nepal, só durante esses últimos anos, esses últimos meses, em dois mil e... dois mil e vinte... How many homes went to abroad to Nepal? Every day... Every day... This year is very large, it will go more than... More than lakh. Mais de mil... Mais de um milhão? One lakh? One lakh. One lakh. É complicado, porque a medida deles é uma lakh. Uma lakh é um milhão. Então, nossa, saiu mais de um milhão de pessoas do Nepal nesses últimos tempos agora. Mas por quê? Porque o Nepal está sofrendo um êxito gigante. Das pessoas que entenderam que o Nepal não tem oportunidade. Que as oportunidades de trabalho estão na Malásia, no Qatar. Sim. O Qatar precisa de mão de obra. A Malásia precisa de mão de obra. Então, sai diariamente do Nepal. Até a última vez que eu pesquisei, saía quinze mil pessoas por dia. Saindo do Nepal. Né? Quinze, vinte mil pessoas saindo do Nepal por dia. Pra morar. Geralmente essas pessoas não voltam. Pra morar fora do Nepal. E quem que trouxe essa... Vamos dizer... A gente sabe que o diabo trabalha com as mentiras, né? Traz as mentiras ali pra cultura. Quem trouxe essa mentira assim? De onde veio isso? É porque o Nepal sempre teve isso. Só que desses anos pra cá tá crescendo muito. Existe um problema muito sério no Qatar. Que é falta de mão de obra. Então o Qatar necessariamente precisa da mão de obra nepalesa e paquistaniza. Só na Copa do Mundo morreram mais... Tão muitos. Tão muitos. Tão muitos. Tão muitos. Eles não trouxeram o recorde acrílico porque eles escondaram o recorde. Eles falaram que eles não sabem a quantidade de nepaleses que morreram na construção do Qatar pra Copa do Mundo. Mas morreram muitos nepaleses. Por quê? Vou explicar rápido. Tá, por favor. O Nepal, nós temos no Nepal um clima muito frio. Quando o Katmandu bate 30 graus, o governo fecha as escolas. Porque os nepaleses não aguentam calor. Então frio no Nepal pra gente lá, tá 1, 2 graus, tá tranquilo. Então lá é menos 5, porém não tem aquecimento. Nossa. Então não é como você vai pra Nova York, você pega menos 30, mas dentro de casa você tá sem camisa. Lá não. Lá é frio, frio, frio. Então muitos nepaleses, eles saíram do Nepal e foram trabalhar no Qatar e muitos deles morreram lá de calor. Eles chegaram a morrer, muitos. Eu não vou falar a quantidade, mas tem notícias falando isso, pra não falar que é fake news. Só pesquisar, as pessoas vão ter notícias falando. Então o que que ele disse aqui? Então nós não sabemos a quantidade de nepaleses que morreram certo porque o governo tentou abafar o caso. O Nepal, eles tocam êxito. Por quê? O Nepal, ele tem uma característica muito grande, que é a falta de recurso. O Nepal é muito escasso, não tem tecnologia, não tem transporte público, não tem quase nada. Então os jovens, em busca de uma vida melhor, eles necessariamente precisam sair do país. Então eles vão pro país onde eles estão precisando mais de ajuda. Então há parceria entre os governos, por exemplo, Malásia. Eu estive na Malásia e nós estamos orando pra ter uma igreja na Malásia. Somente entre nepales. Eu até fui lá, tem células só com nepaleses. Por quê? Porque o governo malasiano, ele precisa da mão de obra nepalesa. O país, ele não vai conseguir andar e não vai conseguir se tornar o que eles precisam que o país se torne, porque a Malásia vai se tornar um país primeiro mundo nos próximos anos. Eles estão construindo o país todo pra isso. isso tudo na mão de... tudo isso com mão de obra nepalesa, paxanesa e indiana. Então assim, é muitos nepaleses, muito. A igreja nepalesa lá é gigante lá na Malásia. É muito mais fácil você alcançar um nepales fora do Nepal do que dentro do Nepal. O senhor me falou que pra vir pro Brasil foi um pouco difícil, né? Você podia contar um pouquinho? Um pouquinho. Quanto difícil foi pra você vir pro Brasil? Bem, isso foi uma... Eu tenho uma experiência muito difícil. Nós temos uma... Eu tenho uma grande... É uma grande difícil, né? Uma experiência muito difícil. Ano passado... Foi uma experiência terrível. Porque nós... Vamo ao aeroporto. Então nós tentamos... É... Duas vezes por duas vezes nós tentamos ir pro aeroporto. Na última vez, as aeronaves, as aeronaves turquistas, por causa de não ter OK2B, eles nos enviam de volta. Então a primeira vez, por causa de um sistema que tem na companhia Turk, chamada OK2B, eles não deixaram a gente entrar dentro. E a segunda vez... A companhia aérea nos aprovou, deixou. Mas a imigração do nosso país nos parou. Nós estávamos muito tristes. Mas nós confiamos em Deus que se Deus abriu a porta, nós podemos ir. Não podemos parar. Então nós realmente... A gente acreditou em Deus e falou assim... Se Deus abrir as portas, a gente pode ir e ninguém pode nos parar. Nós voltamos para casa. Então esse ano a gente orou muito. Nossa igreja orou muito. Eu acredito que todos vocês oraram por nós. Então nessa vez também estava muito difícil. Mas Deus realmente abriu a porta para mim. Eu fiquei triste porque um dos nossos... Do meu irmão, ele não conseguiu passar pela imigração. Ele não pôde vir. Mas Deus realmente me deu essa experiência para ter me ajudado. Foi muito difícil para a gente sair da imigração do Nepal para o Brasil. É, e foi muito difícil para a gente, né? Sair da imigração do Nepal para... Porque nós temos um histórico de muitos nepaleses virem para o Brasil e não ficaram no Brasil e tentaram ir para outros lugares. Então a razão deles estarem parando a gente é essa. Mas eu falei na imigração, eu sou pastor e vou voltar. Então eu estou aqui agora e estou muito feliz. Nós também, nós também. Nós estamos aqui. Então para você que não sabe, nesse ano, julho agora, nós enviamos uma equipe para Angola, tá? Do Carisma Missões. E o pastor Lázaro esteve junto com essa equipe de Angola lá, né pastor? Tive, tive. E aí, como ele tem essa ligação com o pastor David, aí eles vieram aqui para nos fazer um convite. Eles não me procuraram, gente. Eu fico emocionada, eu fico muito feliz porque é algo que queimou meu coração. Eu falei isso com eles, né? Meu coração se regozija muito nesse convite. E eu queria que vocês trouxessem esse convite para a gente. Fala aqui um pouquinho, explica, né? O que vocês estão querendo do Carisma Missões Global. Então, é... Eu sempre... Nós temos orado por isso. O pastor David me ajudou há um ano atrás. Sem a ajuda dele seria impossível. Nós temos hoje um Carisma, o Carisma em Katmandu. Sim. Nós temos vinte e... We have vinte e sete. Vinte e sete alunos, né? Nós temos o nosso Carisma. A gente só não tem mais para falar de espaço mesmo. Nós estamos orando agora para ter um espaço maior. Então, o convite que nós estamos fazendo para vocês, carismáticos, para todos que formaram. Principalmente você que fala inglês. Tá bom? Você que fala inglês, né? Principalmente para vocês, é estar com a gente lá, né? Ter o Desafio Carisma Nepal. Eu sei que a gente precisava estudar por causa dos moções no Nepal. Eu não gostaria de receber os alunos nos moções, que é aquele período de chuva. Que não dá para fazer muito. Não dá para fazer nada no Nepal. Chove demais. Em julho, no caso, né? É, que é em julho. Teria que ser em agosto. Não em janeiro. Em janeiro. Desculpa. Janeiro, exatamente. Não tem que ser em janeiro. Mas o meu convite é esse. Que vocês façam também o desafio para o Nepal. Da mesma forma que foi lá na Angola, né? Nós tivemos na Angola e foi sobrenatural que a gente viveu lá. Foi o céu aberto. Foi o céu aberto. Aquela conferência do Espírito Santo que teve aqui. Eu acho que aquilo ali já desencadeou no mundo espiritual. Eu acho. Não tenho certeza. Chegou na Angola e estava muito o céu aberto. As coisas estavam acontecendo de forma sobrenatural assim. É, nós vamos trazer o pessoal aqui que foi para Angola. Nós precisamos conversar com eles, né? Ah, eles vão contar como que foi. Foi maravilhoso. Deus agiu de forma maravilhosa. Foi uma turma excelente. Foi muito, muito legal, muito joia. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Então, se Deus permitir, nós queremos também ter os alunos lá no Nepal. Sim. Estar com a gente no Nepal. Vai pegar frio, né? Aqui em janeiro é frio. Mas vai estar todo mundo bem acolhido lá. Eu achei interessante porque os jovens estão, né? Saindo do Nepal. E quantos jovens nós temos aqui cheios do povo, cheios de Deus. Vamos para lá. Vamos para lá para incendiar aquele lugar, né? Para que o Senhor seja manifestado naquele lugar, né? É prazer. Então, gente, olha... Ai, eu queria ficar aqui escutando muita coisa. A gente pode ficar mais um pouquinho. A gente pode ficar mais um pouquinho. A gente precisa ter uma hora, né? É porque eles têm hora, gente. Eles estão sendo muito solicitados, né? É. Agora tem um compromisso agora. Mas, gente, olha só. Então, comece a se preparar. Você, coordenador das unidades do Carisma, comece a se preparar. Comece a preparar os seus alunos. Comece a falar com eles que nós enviaremos uma equipe, não vou falar quando ainda, para o Nepal, tá? Então, já comece a se preparar financeiramente. Estude em inglês. É. Já comece a conversar com os seus alunos, para poder... Nós podemos levantar essa equipe para poder abençoar lá o Nepal. Tá bom, gente? Isso é muito bom. Lázaro, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Passou muito rápido o tempo. Muito rápido, sua mãe. Eu sou o David. Muito obrigada por ter vindo. Tem que somar. Obrigada. Nós esperamos realmente podermos ir lá no Nepal. E formar essa parceria, não apenas uma vez, mas vamos ver o que Deus vai fazer. Para mim, é uma relação forte ou uma boa relação? Sim. Ok. Mais uma vez, muito obrigada. So, once more. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. E obrigada a você que esteve conosco até agora. E qualquer coisa, gente, se você quiser saber o que nós estamos fazendo, mais informações, entra lá no nosso Instagram, carismamissõesglobal, e também nós estamos no Facebook. Tá bom? Obrigada, gente. Até o próximo podcast, se Deus quiser. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Obrigado.